A minha pergunta para você é o seguinte, professores estão treinados, porque é na escola que você vai sentir, estão treinados para reconhecer isso, sim ou não? Olha, primeiro dizer que eu tenho um carinho, um respeito gigantesco pelos professores, eu acho que, não tenho dúvida que é a classe mais importante para você desenvolver um país, haja visto o que aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo, que em 50 anos eles transformaram um país arrasado numa potência pelo investimento em educação. Os professores no Brasil são extremamente mal remunerados, com uma exigência extrema, as crianças hoje, como eu mencionei antes, cada vez com uma educação mais frouxa, sem não, sem não, então os professores realmente estão numa situação muito difícil, mas eles são os profissionais que têm a melhor condição de perceber que algo distoa no ambiente escolar, é o ambiente deles, porque eles têm como comparar. Aquela frase é você não compara a criança, é outro politicamente correto, ridículo, porque isso não existe. O nosso cérebro funciona à base de comparação, você olha uma pessoa... Às vezes tem padrões, né? Padrões, é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais velho, mais novo, o cérebro está comparando o tempo todo, não tem como o professor olhar uma sala de aula com 40 alunos e não perceber que dois estão destoando, não tem como. De um padrão de conhecimento, um padrão de absorção de conhecimento... Um padrão de resultados, de resultados e tudo, ele vai perceber. Você vai ter que comparar. Isso, e aí é sempre uma situação delicada, aquela que o professor tem que chamar os pais para dizer que algo não vai bem com o desenvolvimento, o comportamento do filho deles, é sempre delicado isso. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, cada vez mais os professores têm atentado para esses quadros atípicos de desenvolvimento. Eu sou professor de uma pós-graduação com 300 alunos, desses 300 alunos, boa parte é de professores, eles estão buscando conhecimento nessa área dos transtornos do neurodesenvolvimento, participando de congresso, eu organizo junto com o doutor Marco Arruda, o Congresso Aprender Criança, que aqui em São Paulo, esse ano, recebeu 1.600 profissionais, dos quais 400 eram professores. Então, eles estão buscando conhecimento. Então, pelo menos o professor tem condição de identificar que, olha, algo não está indo bem com esta criança. E cada vez mais eles estão começando a ver, olha, isso aqui pode ser dislexia, isso aqui pode ser descalculia, essa situação pode ser TDAH. Ele é o triador. Ele é o triador. Essa é a melhor palavra, é a triagem ao professor. Entendeu? O professor é que tem que falar assim, olha, essa criança mereceria uma avaliação médica, só que isso é sempre muito delicado, porque pai nenhum quer ouvir que o filho pode ter algum tipo de transtorno. Eu sou pai, nome de três meninos, e o meu caçula tem um transtorno do neurodesenvolvimento. É difícil. Não é fácil. Eu fico preocupado com o futuro dele, né, enfim. Mas eu o trato desde pequeno, porque eu sei que é o melhor para ele. Assim, a chance dele evoluir bem é muito maior com o tratamento. E os professores... Minha mãe sempre fala que os professores são os nossos segundos pais. Até que toda vez que a professora me dava bronca e eu reclamava para a minha mãe, a minha mãe sempre dava razão para a professora e nunca para mim. Era assim. Ou seja, aí eu levava bronca em dobro, porque eu reclamei da professora e porque eu fiz alguma coisa que eu merecia a bronca. E, na verdade, nós, hoje, adultos, hoje nós agradecemos nossos professores e agradecemos principalmente os professores que são austéricos. Claro que professores legais são importantes também no nosso neurodesenvolvimento, mas os professores austéricos também são necessários para a nossa vida. E hoje, eu sou quem eu sou, o Marcelo, os dois Marcelos são o que eles são graças aos nossos professores. Então, nós temos que investir nos nossos professores, na atualização dos nossos professores para que eles consigam detectar, triar as nossas crianças que têm algum transtorno de desenvolvimento para que possam ser devidamente tratados. Então, os professores, sim, eles fazem um papel muito importante, junto com os pais, no desenvolvimento dessas crianças. E você falou outra coisa fundamental, Chu, que é, antigamente, eu lembro disso, eu morria de medo de um professor meu fazer uma queixa minha para os meus pais porque eu sabia que meus pais iam dar razão ao professor e eu ia tomar uma punição, né? Hoje em dia, o professor não pode chamar a atenção do aluno porque o pai vai na escola e ameaça o professor. Não, está ruim. Isso está muito ruim. Então, isso é um reflexo dessa mudança da sociedade e está se formando uma geração fraca. Frágil. Frágil, exatamente, a geração frágil, incapaz de suportar a diversidade. Não, isso não dá, exatamente. A minha mãe falava sempre que o professor tem razão, que o professor quer o nosso bem. Sim. Então, eu gostaria muito que as pessoas que estivessem ouvindo que a gente passe a valorizar mais os nossos professores e que os professores tenham mais voz aos nossos filhos. E quando o professor chama a atenção, nós temos que explicar para os nossos filhos que o professor fez isso para o bem da criança. Claro, sem dúvida. Então, eu acho que as pessoas que a gente podem deixar o professor antes